Tarifa para quem faz mais de 4 saques mensais em caixa eletrônico não é abusiva. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. É justo o banco cobrar tarifa por saque em caixas eletrônicos? Claro que não, o dinheiro é meu e eu já estou pagando o serviço deles. Justo não, tendo em vista que você já paga um pacote bancário. Acho que não, mas o louco do banco está exatamente hoje em dia em cima de tarifa. O cara falar dentro do banco já está pagando tarifa. Mas de acordo com a resolução 3.518 do Banco Central, a cobrança de tarifa pode ser feita pelo banco a partir do quinto saque no mês em terminais de autoatendimento. Antes de 2008, quando o Banco Central aprovou isso, ele ficava no escuro. Cada banco dava um nome para a sua tarifa e não estava claro para o consumidor o que ele poderia, quais serviços que ele estava isento e quais ele não estava isento. Em uma ação na Justiça contra o Banco Santander, o Ministério Público do Distrito Federal defendeu que a cobrança da tarifa é abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor. No recurso ao STJ, o Ministério Público argumentou que a cobrança viola o contrato de depósito bancário, pois onera o consumidor com tarifa para reaver o que é seu de direito. Já o banco defendeu que a cobrança da tarifa é prevista em contrato assinado entre o correntista e a instituição e que é feita para cobrir os custos do serviço. Ao analisar o caso, os ministros da terceira turma consideraram que não há conflito entre a tarifa do serviço de saque e as leis de consumo. De acordo com o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a cobrança da tarifa sobre saques excedentes não está destinada a remunerar o depositário pelo depósito em si, mas sim a retribuir o depositário pela efetiva prestação de um específico serviço bancário não essencial. Por causa disso, o recurso do Ministério Público do Distrito Federal foi negado.